A segunda qualidade de um músico cristão, de um verdadeiro músico é reverência Reverência também está ligada com temor, faz parte da liturgia do culto Reverenciar é honrar, é respeitar, é prestar homenagem a Deus Quem é digno e merecedor da nossa adoração Reverência E esta reverência vai nos levar na maneira de vestir, na maneira de se comportar aqui diante do culto do Senhor Crente irreverente, não faz barulho Crente irreverente não abre Facebook no momento da adoração Músico reverente, não conversa no microfone Músico reverente não vem para este lugar para desafiar Como dizem os outros Agora chegou a nossa vez, vamos cantar E certamente assim vamos cantar Então vamos rebentar com o que? Com a cena Aqui não se rebenta com a cena Músico reverente não tem espírito crítico Alguns entram para este lugar, ele é músico, a vida dele é mesmo assim Assim desde que os outros começaram a cantar até agora com o tal pregador Já fez as análises dele, já criticou, já está cansado E ainda quando sair lá fora vai dizer Não, o programa não esteve bom Crítico Seco E você critica só, nós aqui engordamos E você fica com a tua crítica Porque nós não precisamos nos preocupar muito com os críticos Deixa que os Judas Os Judas não se preocupam Eles enforcam-se Que sozinhos Não precisamos nos perseguir Sozinhos mesmo depois já vão procurar corda e se matam E esta reverência leva-nos a Salmo 89, versículo 7 Diz Deus deve ser um extremo tremendo na Assembleia dos Santos E grandemente reverenciados por todos que o cercam Esta reverência passa também pela saia, pelo vestido, pelo penteado, pelas unhas Por tudo E eu de manhã quando fiz o voto alternativo para o vosso impulsamento Eu disse que um verdadeiro músico não é só falar Tem que lavar a boca, tem que ser higiênico e tudo mais Tem que cheirar bem As pessoas têm que encontrar conforto Quando querem mesmo te cumprimentar, querem te abraçar Isso também faz bem Quando as pessoas encontram repugnância, não querem ficar do teu lado Então alguma coisa está errada